Um ser humano de verdade. É assim que se define o jeito, caráter e atitude do prefeito eleito, Dr. Zé Francisco. Quando o assunto é cuidar das pessoas e salvar vidas, entra em ação o bom doutor. Sobre o chamado caos do HGM, o novo prefeito já providenciou medicamentos e também a alimentação para os pacientes. O compromisso é do atual prefeito, mas a atitude que os condoenses querem ver vem do povo, de quem gosta de gente e ama a sua cidade. Olha, antes de assumir a prefeitura, já estou aqui no HGM, aonde contactei com os fornecedores, tanto medicamentos como da parte de material de consumo, a parte de limpeza, frutas, verduras, alimentação de modo geral e aqui realmente começaram a abastecer. Nós sabemos que é uma responsabilidade do atual prefeito, que não fez o planejamento correto, porque ele sabe o consumo do mês a mês, então era para fazer esse pedido até o dia 31, mas infelizmente a gente vê má fé nessas situações. Mas eu sou um codoense, fui eleito por Codó e ter esse compromisso com o Codó. Então estou aqui para amenizar esse sofrimento do povo codoense, onde deparei com vários pacientes aqui que realmente tem um atendimento adequado, mas com certeza não mudou esse quadro. Mas não vou fugir da responsabilidade, vou dizer, sou um codoense, a partir do 1º de janeiro assumo o mandato de prefeito, mas o codoense já me elegeu prefeito em novembro, então é minha responsabilidade, não vou fugir, já estou aqui buscando sanear essa dificuldade, essa deficiência que está o Hospital Geral de Codó, por falta de planejamento, eu volto a dizer. Então nós estamos aqui realmente para sanear essa dificuldade por esse momento que a gente está passando, ok?